Bom, aqui estamos na Lorena, ela já está começando, quer dizer, começando já está boa até de comer, mas não está com briques ainda 100% top, então eu dei uma desfolhada nela aí, tirei umas folhas e para pegar mais sol, apesar que eu vou ter que proteger dos passarinhos, eu tenho só telinha preta, mas vou ter que conseguir um pedaço da branca, que não bloqueia o sol, mas de toda forma está aí, tem uma safinha, não aquela maravilha toda, mas está bem interessante, essa planta aqui é sempre guiô, simples, já adotei o segundo ano e já estou preparando ela para o terceiro ano de guiô, uma vara aqui ó, ficou com sete, seis ou sete gemas, todas brotaram, geralmente dá uma, dois cachos por broto, um nos mais fracos, enfim, mas está aí, está chegando já no ponto de maturação dela, resistiu bem ao clima, as folhas estão bem saudáveis até, então, vamos acompanhando aqui para frente, está menos chuva, deve dar um briques legal ainda nessa planta aí dele, ela tem um gostinho bem interessante que eu considero boa, uma planta que vale a pena ter um investimento em cima dela aí, para uma produção, não precisa muito espaço, já dá uma produção bem interessante aí.